Olha o Cartoseiros começando pra te dar dicas da 27ª rodada, campeonato meio doido, 27ª tivemos jogos da 28ª, já tá em boleira danada, mas tamo aí pra te dar dicas. E a gente já começa informando que na semana passada, na última rodada, a gente não teve o Cartoseiros, mas a gente teve a live, onde a gente deu as dicas aqui do canal e também montou o Tinho junto com a galera lá. A gente não teve o programa exclusivo por falta de tempo, mas fizemos a live no dia do fechamento do mercado até o momento de fechar e demos as nossas dicas lá, pontuando os 47.98. Mas vamos dar informação muito importante, estamos em obras aqui no condomínio, barulhos de marreta, de martelo, de motosserra, vai ser normal nos nossos vídeos aí, a gente pede desculpa, mas não tem jeito, né? É isso aí, então a gente teve a pontuação de 47.91 na última rodada, pontuamos aí abaixo da nossa média nas duas últimas rodadas, lá estávamos pontuando acima de 60 pontos, fizemos até 70, e agora a gente caiu pra 47, vamos buscar recuperar isso daí, né? Antes de mais nada a gente vai passar lá pelo top 5 da nossa liga, que tem um 6x1 em esportes de clube, não sai da liderança, continua lá, o Derry Bones no segundo. Derry Bones, sabe o que é Derry Bones? É o Samanaú que trocou o nome do time, mas está aí em terceiro, Forza Fox, em quarto, Barcelona Dortmund Futebol Clube, e em quinto, a Minha FC. E agora a gente vai ver a classificação da última rodada e na sequência a classificação do turno, que é o que está valendo na camisa oficial também, né? A gente tem aí na classificação da última rodada o Ivan Zera FC em primeiro com 71 pontos, o Laranja Hidráulica do Vinicius em segundo, em terceiro a gente tem aí o Seu Gualda em quarto, tem o Real Pitangui, e em quinto tem o Maia. Média bem baixa dessa 26ª rodada, isso é a posição de quem está lá na posição de número 100, dá para ver que a média é baixa porque o Vinicius está aqui em segundo lugar. Ah, o Vinicius está aí no top 5, dá para ver que a rodada foi muito ruim. Então agora a gente tem aí a classificação do segundo, é o Real Pitangui em primeiro, Zika EC em segundo, em terceiro o JD Manhattan em quarto, GM 5, e em quinto Cruzeirão Cabuloso Eterno 6x1. É isso aí, essa foi a classificação da nossa liga e agora a gente vai começar aqui o que realmente importa, né? Começar a escalar o nosso time aqui para essa 27ª rodada e a gente já começa aqui pelo goleiro e começa avisando também que essa semana, como a gente traz um pouquinho o vídeo está saindo no dia do fechamento do mercado, a gente não vai passar nossas escalações, a gente só vai falar do time do Diário Celeste aqui para ser um vídeo bem rápido. E o goleiro para essa rodada a gente escolheu o goleiro Cássio, que estava aí na seleção, o Cássio é um bom goleiro no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians enfrenta em casa o Curitiba, o Curitiba está muito ruim das pernas aí, está em 19º, é o vice-lanterna e a possibilidade de vitória do Corinthians é muito grande. Já o nosso lateral, vamos para o lateral do Botafogo, Vitor Luiz, Botafogo que enfrenta Chapecoense em casa, Vitor Luiz tem uma média de 4.69, é um dos melhores laterais do campeonato, podemos dizer. Quando o Botafogo joga em casa, Vitor Luiz costuma ir muito bem acima da média dele. E o outro lateral que a gente escolheu para essa rodada é o Jean do Palmeiras, o Palmeiras também joga em casa, pega o Bahia. E ele tem dois gols e uma assistência já nesse campeonato aí. É difícil negativar, né? Tem a média de 4.73 e geralmente quando o Palmeiras vence, o Jean sempre vai bem. Então a gente escalou aí o Jean porque a gente também aposta em uma vitória do Palmeiras aí nessa rodada. E para a zaga não tem novidade, tem ele, Pedro Jeromito que enfrenta o Cruzeiro. Vou deixar bem claro para vocês, estou torcendo para o Jeromito não mitar essa rodada. Mas o Jeromito faz 6, 4 pontos até quando o Grêmio perde. Então o Grêmio vai perder essa rodada e o Jeromel vai bem. E o outro zagueiro aqui que a gente escalou, o zagueiro do Atlético Paranaense, a gente escolheu o Vanderson. A gente ficou na dúvida aí do Thiago Heleno e do Vanderson, mas analisando aí o Vanderson parece ser uma alternativa melhor para essa rodada. Mesmo jogando contra o Atlético Goianiense, que o Atlético Goianiense está se tornando uma baita, uma zebra aí nesse campeonato. Está tirando pontos de muitos times. Deu uma acordada o Atlético, mas acho que acordou tarde. Então o Vanderson é o nosso segundo zagueiro, ele tem a média de 3.43.73 e ele vai estar aí no nosso time para essa rodada. E a Meiuca, Meiuca vai ter o Hernanes? Tem, sempre tem o Hernanes. Ainda mais contra esse time de Minas, preto e branco aí, tem que escalar o Hernanes. Pois é, o São Paulo joga fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Hernanes, desde quando chegou o São Paulo, é um dos melhores jogadores do campeonato aí já, né? Uma das maiores médias do Cartola. Uma das maiores médias. E não tem como deixar ele de fora, porque o São Paulo precisa vencer aí, fugindo aí do rebaixamento. Então a gente vai escalar o Hernanes aqui no nosso time para essa rodada. O outro meio de campo, é um meio de campo também que vem muito bem aí no campeonato, é o Bruno Silva. Ele não foi bem na última rodada, mas quando o Botafogo vence, e geralmente em casa o Bruno Silva costuma ir muito bem. Já são 5 gols e 5 assistências, sem contar as roubadas de bola, que já são 44 também. Botafogo pega chato. E o outro meio é o Bruno Henrique do Palmeiras. O Palmeiras joga em casa contra o Bahia. Bahia não está muito bem, está lutando lá contra o rebaixamento, mas o Bruno Henrique tem uma média de 4.8, né, Diego? É isso aí, agora vamos montar o nosso trio de ataque aqui. Trio de ataque também que ficou bem complicado de montar. O primeiro escalado é o Dudu. O Dudu tem 3 gols e 1 assistência. O Palmeiras pega o Bahia em casa e a gente considera aqui o Bahia um forte candidato a perder essa rodada. Então a gente acha aí que o Dudu pode ser que faça no gol e a gente colocou aí o Dudu em nosso time. O outro atacante é um que não fica de fora quase de time nenhum. Corinthians joga em casa contra o Curitiba. O Jô provavelmente faz gol. Esse aí está no meu time também. Pois é. E para fechar o nosso trio de ataque, a gente escalou aí uma aposta para essa rodada. Escalamos aí o Neilton. O Vitória que pega o Sport em casa. O Sport está em uma fase medonha. O Sport vem muito mal no campeonato ali. Vem de 4 derrotas e 1 empate. O retrospecto dos últimos 5 jogos do Sport que não está nada bem. E o Vitória vem de 3 vitórias e 1 empate. E o Neilton vem bem no campeonato. São 6 gols e 5 assistências. Não é algo de artilheiro, mas é uma média boa aí. Uma dica para o ataque. Botei no meu time o Júnior Dutra do Havaí. Havaí que recebe o Vasco na ressacada. Acho que o Havaí vai ganhar aí. Pois é. Fechamos assim o nosso time. Agora a gente vai escalar o treinador. Treinador para essa rodada eu escolhi o mais provável de vencer. Mas que não é tão provável assim também. Se for parar para pensar. A gente escolheu aí o Fabiano Soares do Atlético Paranaense. Ele tem aí a média de 3.62. Treinador é a média dos jogadores. E como o Atlético Paranaense pega aí o lanterna do campeonato. Não tem como deixar de escalar ele. Então a gente confirma aqui a nossa escalação. E vamos ver como ficou esse time. Pois é. O time começa com o Cássio no gol. Lateral Vitor Luiz do Botafogo. Jean do Palmeiras. A zaga tem o Vanderson do Atlético Paranaense. E o Pedro Jeromel do Grêmio. Pois é. E o meio de campo vem com o Hernandes do São Paulo. Bruno Silva do Botafogo. Bruno Henrique do Palmeiras. E no ataque tem Dudu, Jô e Neilton. E o treinador desse time é o Fabiano Soares. Esse time custou 148.40 cartoletas. Sobraram 22 cartoletas ainda. E a gente já lembra de você. Se você não for inscrito vai aqui embaixo. Se inscreve no canal e deixa o seu gostei. Porque ajuda muito. E quem quiser um lateral barato. Bom não, barato. Dá uma pesquisada no retrospecto do Lucas do Fluminense contra o Flamengo. Ele tá valendo. É o lateral mais barato do cartolo. Eu botei no meu time. Dá uma olhada lá. Pois é, galera. Então foi isso. Se você não conhece, acessa lá também no Facebook e no Instagram. Arroba Amarra de Minas Betim. A gente esteve lá esse final de semana. Vamos lá no shopping de Betim e no centro também de Betim. A loja é muito bacana. Tem vários adereços do Cruzeiro. Camisa oficial. Tem muita coisa bacana lá. Vale a pena visitar, né? Então acessa lá. Arroba Amarra de Minas Betim. Conheça a loja. E se você não é inscrito aqui no canal. Vai aqui embaixo. Se inscreva. E deixa o seu gostei. que é importante pra você receber notificação quando a gente postar vídeo novo. Então deixa o gostei e se inscreva no nosso canal. E vai lá no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso Twitter, beleza? Até semana que vem. Na próxima rodada. Semana que vem não, né? Final de semana já tem rodada. Então é isso aí. Até a próxima. Falou. Valeu.